Olá, amigos do canal Bora para a Prática. Demorei um pouquinho, mas voltei. Nesse vídeo eu vou mostrar como você vai instalar e configurar o terminal TILIX para aumentar a produtividade do seu dia a dia, utilizando aqui os comandos na distribuição Mint ou Ubuntu. Também vou mostrar como instalar aqui o terminal, que é o Bash, um pouco mais Power, chamado de ZSH, que é o ZShell. Se você já está estudando nesse mundo e está fazendo parte do mundo DevOps, programação em Shell Script, em Python, em Docker, que eu já mostrei aqui no meu canal, e depois eu vou falar sobre o Ansible e várias ferramentas, O ZSH é o principal, ou uma das ferramentas principais do seu dia a dia lá no Bash, porque ele permite eu fazer a instalação do OMyZSH, instalar plugins e temas para deixar mais produtivo o seu terminal. E vou fazer toda essa interligação, essa integração com o terminal TILIX, que vai aumentar ainda mais a sua produtividade. Então, pessoal, bora para a prática! E como tudo que eu faço eu deixo disponível no meu GitHub, bora lá então, vamos aqui comigo. Vou acessar o meu projeto, que é o github.com.br. Vou acessar aqui os meus repositórios, e o repositório dessa videoaula eu vou deixar aqui, que se chama del-linux-mint. Vamos lá? Eu tenho certeza que você já assistiu os outros vídeos, onde que eu mostro a instalação do VirtualBox, do GNS3, e várias outras soluções, como o Cisco Pact Tracer. Agora eu vou mostrar como instalar e configurar um terminal que é muito legal, que é o terminal UTILIX. E também já vou mostrar como instalar as fontes aqui, que é a fonte HackNerd, e também um recurso que vai deixar esse terminal show de bola, que vai ser o suporte ao ZSH, junto com o recurso O mais ZSH. Vamos lá então? Vou acessar aqui o meu diretório, que se chama Software, e eu já tenho um procedimento, que é o procedimento 06, onde que eu vou mostrar como instalar esse terminal, que é o TILIX. Vamos lá então? Esse terminal é show de bola, melhor do que o próprio terminal BASH, e outro terminal que eu usei bastante, que é o Terminator. Então eu comecei a utilizar ele, se você já está assistindo vídeos aí no YouTube, várias pessoas que trabalham aí principalmente com DevOps, eu vou utilizar esse terminal. Então vamos lá, vou mostrar a instalação e a configuração dele. Para isso, dica, vamos lá, vou pressionar aqui a CTRL-ALT-T, né, no meu terminal, o famoso BASH Shell aqui, né, que eu utilizo bastante. Primeira coisa, para você instalar e configurar aqui o terminal que é o TILIX, e depois o ZSH e todas as configurações, você só precisa tomar um cuidado em relação ao seu sistema operacional. Então vamos lá, vou digitar aqui um comandinho que é o SUDO-CAT num arquivo chamado barra etc, barra os traço release, né. Vamos lá, vou copiar, e para colar aqui no meu terminal, eu também posso pressionar CTRL-ALT, que seria CTRL-SHIFT-V, né. Pronto, que ele também cola aqui para você. Então vamos lá, ENTER, vou digitar aqui a minha senha, beleza. Então vamos lá, só ver se eu digitei correto. Tudo certinho. O que é importante para você? Eu sempre utilizo a distribuição Mint. A distribuição Mint é baseada no Ubuntu, né. Então estou aqui com a minha distribuição Mint, é a versão 20.3 codinome UNA, só que o mais importante é aqui embaixo, que ela é baseada na distribuição Ubuntu codinome focal. Beleza, show de bola. Próximo detalhe muito importante, mantenha sempre o seu sistema operacional atualizado. O meu já está tudo atualizado. Vou abrir aqui o meu Mint Update, né, trazer para cá, ó. E você pode estar percebendo que está tudo ok. Show de bola. Vamos lá então, continuando. Agora a próxima etapa, vou fazer a instalação aqui do terminal, o TILIX. Uma coisa importante, eu sempre instalo em todos os meus vídeos, o Git e o editor de texto VIN em modo texto. Então vamos lá, vou fazer a instalação dele aqui, ó. Copiar. Voltar aqui no meu terminal, CTRL, CTRL, SHIFT, V, né, para poder colar. E ENTER. A instalação é bem simples, vamos lá. SIM, ENTER. E aguardar a finalização. Terminal instalado. Pode perceber que aqui, ó, o meu launch, né, do próprio CarioDoc já quer executar ele. Nem vou executar. E beleza. Vamos lá, vou digitar EXIT. E eu já deixei aqui documentado, eu só fechei e depois eu vou abrir de novo aqui o terminal. Por quê? Eu vou fazer a instalação das fontes RAC para eu poder customizar corretamente o meu terminal. Então, basicamente, o que eu vou fazer agora, né? Então vamos lá, vamos de novo. Vou pressionar aqui CTRL, ALT, T, porque o meu terminal ainda não mudou para o TILIX. Vou fazer esse procedimento daqui a pouquinho. Então vamos voltar lá novamente. Próximo detalhe, vamos fazer aqui a instalação das fontes RAC NERD. Isso daqui é muito legal porque ele vai customizar o meu terminal, o TILIX, e principalmente na hora de eu configurar o ZSH. Então vamos lá. Primeiro, vou fazer aqui uma criação de um diretório de fontes, né? Então vamos lá, vou copiar a linha com o comando mkdir, com a opção "-pv", onde que eu vou criar dentro de um diretório oculto chamado .local, lá dentro tem um diretório chamado share, vou criar um diretório chamado fontes e também um diretório chamado hacker. Vamos lá, então. Vou colar aqui no meu terminal, enter, e beleza. Diretório criado. Próxima etapa, vou acessar esse diretório utilizando aqui o comando cd, né? Então vamos lá, vou colar ele aqui e enter. Outra coisa importante, já vou baixar diretamente aí do site da própria fonte, das fontes do hacker, que seria essa daqui, que é um site muito legal que tem várias fontes nerd para você estar instalando e configurando aí na sua distribuição, né? Eu vou utilizar uma que é a fonte hacker, que é bem legal para customizar o terminal. Então vamos lá, já vou baixar utilizando aqui o comando wget, né? Vou colar aqui no meu terminal e enter, beleza. Vai executar o download, tudo certinho. Vamos lá, ctrl-l e ls. Já estou aqui com o meu arquivo zipado. Então vamos lá, próxima etapa, vou descompactar aqui o conteúdo desse arquivo com o comando unzip, né? Então vamos lá, vou colar aqui no meu terminal, enter e beleza. Próxima etapa, vamos lá, já descompactou, vou digitar aqui o ls-lh, que eu já posso ver que tem bastante fonte aqui, e vou fazer agora a instalação dessas fontes no meu sistema operacional, utilizando aqui o comandinho fc-cache, com a opção "-f", né? Onde que ele vai estar forçando a atualização do cache, e o modo verboso também detalhado, para eu verificar que a instalação da fonte vai ser feita com sucesso. Vamos lá, então. Vou colar aqui no meu terminal e enter. Beleza. Posso verificar que a instalação das fontes aqui no meu sistema já foi executada já com sucesso. Agora sim, posso sair do meu terminal. Vamos lá. Outra coisa importante, não sei se você percebeu que eu pressionei de novo, ctrl-alt-t e abri o bash, né? O padrão. Só que agora eu quero trocar. Toda vez que eu pressionar ctrl-alt-t, vai abrir o terminal Utilix. Então vamos lá. Vou vir aqui no menu, e vou digitar aplicativos de preferências, né? Então vamos lá, que é os aplicativos preferenciais. Vou acessar ele, vou trazer para cá e colocar aqui no meu zoom. E aqui embaixo, onde que está o terminal, eu vou mudar agora. Vai aparecer ele, que é o Utilix. Legal. Então vamos lá. Vou selecionar e beleza. Show de bola. Feito isso, vamos lá. Ctrl-alt-t, né? Já pode perceber que o Utilix abriu. O que é legal desse terminal? Depois eu vou mexer algumas coisinhas ali, né? Esse terminal tem as opções de eu dividir a tela. Então eu posso dividir a tela em várias opções, como vir, por exemplo, aqui e separar. Isso fica muito legal, que nem o próprio terminal Terminator lá, né? Ele também fazia isso bonitinho para você. Então separa a tela, aí você tem vários recursos, né? Tem as opções de sessão aqui do lado, que eu vou estar mudando, e algumas configurações básicas. Também tem vários arquivos. Posso estar abrindo aqui uma nova sessão. Então por aqui eu posso estar mudando entre as sessões dos terminais, né? Então isso daqui facilita. Eu só vou mudar, que eu gosto por aba, né? Então fica mais fácil. Vou digitar aqui, ó, Exit. E Ctrl D também ele faz aqui, ó. Ele sai do terminal. Beleza. Então o que eu vou fazer nesse primeiro momento? Uma customização. Vou trazer aqui o meu terminal aqui do lado, né? Opa, sumi e voltei já. E vou fazer uma customização básica desse terminal, né? Então vamos lá comigo. Vou vir aqui em cima, aqui, ó, em Preferências, e vou selecionar Preferências do Terminal. Não se preocupa com essa mensagem que vai aparecer aqui pra vocês, tudo bem? É só não mostrar e ok. Beleza. E deixa eu trazer pra cá. Então vamos lá. O que é importante, principalmente aqui, ó, em Aparência, eu vou marcar essa opção que tá aqui embaixo. Usar abas em vez da barra lateral. Isso daqui é legal porque ele vai criando as abinhas em cima, então é mais fácil você mudar entre vários ambientes que você se conectou. Vamos lá. Outra coisa importante, vou vir aqui, ó, em Perfil, né? Que é o perfil padrão, que é o único que tem. Outra coisa importante, vamos mudar a fonte, né? Então vou vir aqui, ó, em Fonte Personalizada, vou personalizar a fonte e vou localizar a fonte hacker. Perceba que ela já aparece aqui. Depois que você instalou a fonte, instala ela primeiro e depois você vai customizar. Então já vou selecionar ela e vou deixar o tamanho padrão aqui, ó, porque já é um tamanho legal, porque o meu Best Shell já inicia com uma tela grande, uma letra grande, né? E selecionar. Pronto. E a última etapa, vou vir aqui, ó, em Cor, tudo bem? E já vou mudar aqui, ó, vou personalizar. Eu gosto desse tema que é o Dark, tudo bem? Só que agora eu vou deixar aqui um pouquinho transparente, né? Então vou colocar uma transparência legal ali no fundo que você depois já vai perceber. Tem muita coisa pra você customizar aqui no Tilex, pessoal. Então eu recomendo você explorar bastante esse recurso. Tem vários atalhos, tudo bem? Na customização padrão aqui, você também pode fazer bastante coisa nele, deixando bem legal o seu terminal. Feito isso, vou fechar e você já pode perceber aqui, ó, o meu terminal, né? Então deixa eu maximizar ele aqui, ó. Repare que ele tá transparente ali no fundo, a fonte aumentou aqui, ó, um pouquinho, ó. Ficou bem legal já o meu terminal. Para aplicar todas as mudanças, vou fechar ele e vamos verificar agora com Ctrl Alt T se ele já vai abrir, ó. Repare que ele já abriu. Se eu criar aqui, ó, uma nova aba, repare que ele já vai criar as abinhas aqui, ó. E por aqui eu já posso maximizar e também já posso dividir aqui o meu terminal. Muito legal, muito legal. Então o nosso terminalzinho agora, o TILIX, tá show de bola. Outra coisa, aproveitando aqui em cima, ó, já no meu terminal. Repare que o terminal padrão que tá aqui em cima, ele sempre vai abrir o BESH. Vou abrir ele. Então já vou mudar, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Já vou clicar nele, ó, botão direito sobre ele, né? E vou pegar a opção de soltar do painel. E o meu TILIX, que tá aqui, ó, botão direito sobre ele, já vou colocar aqui, ó, prender no painel. Porque ele já fica aqui, ó. E vou trazer ele aqui do ladinho. Pronto. Já substituí pelo TILIX. Então já está aqui, ó, tudo ok pra nós, né? Show de bola. Então vamos lá. Continuando. Próxima etapa, agora vou fazer a instalação do famoso ZSH, que é o ZShell. E também já vou fazer a instalação do OMAISESH, onde que ele me permite eu customizar todo o meu Shell, deixando ele muito mais produtivo. Principalmente se você é DevOps, como eu que tô começando agora nesse mundo DevOps, Shell Script, utilizando o Ansible, e vou utilizar várias outras ferramentas, como o Docker, que eu já mostrei aqui no meu canal, e programação em Python, e várias outras. É legal você utilizar o ZSH. Então vamos lá. Vou fazer a instalação aqui do ZSH. Vamos aqui para o nosso TILIX agora, né? Tá bem bonitinho. Vou colar e ENTER. Vou digitar aqui a minha senha. Beleza. Vamos lá e ENTER. Pronto. A instalação dele é bem simples. Sim, ENTER. E aguardar que ele já vai instalar aqui o terminal pra nós, que tem bastante recurso. Beleza. Vamos lá. Próxima etapa agora é executar o terminal, que é o ZSH. E ENTER. O que ele vai falar pra você nessa primeira tela? Se você já quer configurar o ZSH pra ser o terminal padrão, e ele já popular, ou configurar, o arquivo ZSH-RC, que é o arquivo de customização do ZSH. Então, nesse caso, 2. Beleza. Pra ele instalar e configurar o ZSH de forma correta no seu terminal. E CTRL-L. Pronto. Uma coisa, um detalhe importante é que o ZSH, depois que você instala, ele é extremamente feio. Então, por causa disso, que nós vamos fazer a customização. Então, vamos lá. Voltando aqui no meu procedimento. Próxima etapa, eu vou fazer agora a instalação do O mais ZSH. Esse daqui é o recurso que vai permitir personalizar o nosso terminal. Lembrando que o terminal aqui é o TILIX. Agora, o nosso BASH é o ZSH, né? Então, vamos lá. Vou copiar essa linha, colar aqui no meu terminal e ENTER. Beleza. Ele já vai baixar o projeto lá do GitHub e já vai executar pra você. E ele tá falando aqui, ó. Você quer tornar o shell padrão o ZSH? SIM, Y e ENTER. Beleza. Vou digitar aqui a minha senha, né? Legal. Então, vamos lá e ENTER. Pronto. Onde que ele já vai customizar, instalar e configurar o O mais ZSH? Repare que ele já deixou o CTRL L aqui, ó. Um pouquinho mais bonitinho. Perdeu algumas informações aqui do nosso próprio terminal. Mas depois vamos customizar com o tema. Que aí sim ele vai ficar bonitão. Então, vamos lá. Primeiro, vou digitar EXIT pra sair daqui do ZSH. Vamos lá. EXIT novamente. E EXIT. Pronto. Por que que eu recomendo você sair de tudo? Pra poder testar se está funcionando. Porque agora vou fazer a instalação dos plugins e do tema. Então, vamos lá de novo. CTRL ALT T. E vamos ver se ele já abriu, ó. Perceba que ele já abriu aqui, ó. O próprio TILIX, correto? Com ZSH. Só que já configurado com O mais ZSH. Então, beleza. Show de bola. Vamos lá. Continuando. O próximo plugin que eu vou fazer agora a instalação. É o plugin onde que ele vai deixar todas as opções. E ele vai verificar se você está digitando um comando correto. Ele vai deixar na cor verde. Ele vai deixar todo o nosso ambiente colorido. Isso daqui é bem legal porque você consegue identificar comandos, parâmetros e opções. Então, nós vamos fazer a instalação desse primeiro plugin. Vou clonar ele aqui, ó. Do projeto do próprio GitHub. Essa linha bonita aqui dele. Legal. Vamos lá. E vou colar aqui no meu terminal. E ENTER. Uma coisa importante. Cada plugin que você instala aqui no ZSH com o recurso do O mais ZSH, você precisa habilitar depois esses recursos. Então, primeiro, vou baixar todos os plugins e temas e depois eu vou configurar. Beleza? Vamos lá. Próximo plugin. Ctrl L. Voltando aqui para o meu terminal. É o plugin... Voltando aqui no cantinho. É o plugin FZF. Esse plugin também é muito legal porque ele vai fazer o recurso do autocomplemento de comandos. Quando você estiver digitando um comando e ele já verificar que você digitou aquele comando, ele já te dá a opção de autocomplemento. Isso daqui facilita bastante o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Vou copiar essa linha, colar aqui no meu terminal e ENTER. Beleza? Depois, esse daqui você precisa agora fazer o procedimento de instalar aqui no seu recurso. Então, vamos lá. Vou digitar aqui o comando que fica num diretório oculto, o FZF, com a opção INSTALL. Então, vamos lá. Vou colar aqui no meu terminal. ENTER. Ele vai baixar, vai terminar de baixar várias opções e fala, você deseja habilitar o recurso do autocomplemento? Sim. Yes. ENTER. Outra etapa, ele fala se você quer usar os recursos de teclas. Yes. ENTER. E também se ele quer já configurar os arquivos correspondente ao autocomplemento do ZSH. Sim. Yes e ENTER. Beleza? Já instalado e configurado com sucesso. Vamos lá. Continuando aqui na instalação. Outra coisa também é a autossugestão do ZSH. Esse recurso também facilita bastante, porque ele já consegue identificar, por exemplo, arquivos e diretório, fazer pesquisas aqui para você e dar uma sugestão. Isso facilita na digitação. Então, vamos lá. Vou selecionar também esse plugin, copiar e vou colar aqui no meu terminal. E ENTER. Esse daqui é um plugin que você só baixa. Vamos lá. Próximo plugin importante, voltando aqui para os procedimentos, é o plugin K. Esse daqui é um comando reduzido de algumas opções que você já pode digitar apenas com a letra K. Então, ele já vai verificar a quantidade de arquivos, vai fazer pesquisa para você, facilita no seu dia a dia. Então, vamos lá. Vou copiar esse plugin aqui também, copiar e colar aqui no meu terminal. E beleza. E ENTER. Também ele é bem pequenininho. Vamos lá, então. Continuando. Próxima etapa, esse sim. Esse é show de bola. Que é o tema principal que todo mundo está utilizando, que é o Power Level 10K. Também vou fazer a instalação desse tema. Então, vou clonar ele lá do GitHub. Vamos lá. Copiar. E vou colar aqui no meu terminal. E ENTER. Tema baixado. Agora, vamos lá. Vou configurar agora aqui o meu terminal para habilitar todos os plugins e o tema. Então, vamos lá. Ctrl L. Voltando aqui nos meus procedimentos. Próxima etapa é editar o arquivo ZSHRC. Então, vou digitar aqui o comando VIN. E no arquivo que ele fica oculto aqui no meu terminal, ZSHRC. Vamos lá, então. Vou colar aqui no meu terminal. Beleza? E ENTER. Nesse arquivo, o que você vai mexer? Primeiro, descendo aqui. Vou facilitar ele. Digita aí. ESC. Shift 2 pontos. E vou passar uma variável aqui do VIN, que é o set espaço number. Onde que ele vai mostrar o número de linha. Então, vamos descer aqui na linha 11. Primeiro, aqui é o tema padrão do ZSH. Vou remover ele com ESC.DD. ESC.DD para remover a linha. E vou entrar aqui no modo INSERT para poder inserir. Vou dar um ENTER aqui e setinha para cima. Vamos lá. Primeira etapa, eu vou copiar essas três linhas onde que eu estou customizando. Agora, indicando o novo tema, que é o Power Level 10K. Então, vamos lá. Copiar e colar. Você pode também botar o direito e colar. Pronto. Beleza. Vamos lá. Descendo aqui um pouquinho. Vamos descendo. Até a próxima linha mais importante, que é a linha do plugin. No meu caso, está aqui na linha 75. Vamos lá. ESC para poder sair do modo de inserção. DD para remover. Vamos lá. Insert. Vou dar um ENTER aqui. Setinha para cima. Por quê? Agora, voltando nos procedimentos, você precisa habilitar todos os plugins que você acabou de instalar aí no seu terminal. O padrão já é o plugin do Git, que ele já tem, né? E nós vamos deixar toda a parte colorida e também o recurso do FZF, também a autossugestão e as opções K. Vamos lá. Copiar e colar aqui no meu terminal. Beleza. Show de bola. Configuração feita. O que você vai executar? Vamos lá. ESC. SHIFT dois pontos e X minúsculo para sair salvando. E ENTER. Pronto. Uma vez executado, o que eu recomendo agora? Porque nós vamos partir para a próxima etapa de personalizar aqui o tema, né? Que é o Power Level 10K. Então, vamos lá. Vou digitar aqui o comando EXIT para sair. E vamos de novo no CTRL ALT T, que já deve aparecer a opção para você customizar aqui todo o ambiente gráfico, utilizando aqui o Power Level 10K. Então, o que ele está falando para você? Ele vai falar aqui várias opções para ver se está verificando corretamente, está mostrando os ícones, se está tudo ok. Primeira etapa, ele fala se parece um diamante. Está aparecendo. Yes. Próxima etapa, se você está enxergando aqui um cadeado. Yes. Próxima etapa, se o logo do Debian você está enxergando. Repare que está tudo beleza. Yes. E se todos os ícones aqui, você também está enxergando perfeitamente, né? E yes. Está tudo certinho. Agora, ele vai pedir para você personalizar todo o seu ambiente, né? Primeiro, eu gosto dessa opção que é o clássico, né? Então, é o número 2. Outra coisa importante, ele fala se você quer utilizar o Unicode ou o ASCII. Fica ao seu critério. Eu gosto da opção 1, beleza? Outra coisa é o Prompt, né? A cor do próprio Prompt, né? Eu estou utilizando aqui o ambiente mais dark. Então, é a opção 4. Outra coisa é a data corrente. Eu gosto dessa opção aqui embaixo, onde ele mostra a data e a hora e os segundos, que é a opção 3. Outra coisa é o separador do nosso ambiente, onde ele vai separar essa opçãozinha aqui embaixo por barra. Então, eu utilizo o padrão, que é o próprio barra, que é o número 3. Também ele separa os ambientes aqui por barra, né? Então, vamos lá. É o 3. Beleza? Outra coisa é o finalzinho aqui, como ele está te dando um detalhe do cabeçalho, né? Então, é o número 1 que eu utilizo. Beleza. Vamos lá. Outra coisa é o final, onde ele vai estar trabalhando. Então, você tem aqui a opção mais flat, né? Que é o mais padrão, ou se não, o padrão aqui embaixo, que ele dá um corte. Fica ao seu critério. Eu gosto da opção 1. Vamos lá. Beleza. Outra coisa que você pode estar escolhendo é o cursor. Repare que o cursor está aqui na primeira linha, ou na linha de baixo, para você digitar os comandos, né? Eu gosto aqui da linha de baixo, né? Então, vamos lá. Beleza. Outra coisa é ele mostrar essa data e hora, e também o diretório, onde que você está, se você está conectado, né? Com essas bolinhas, com o risquinho. Fica ao seu critério. Eu deixo desconectado. Então, o número 1. Depois, ele vai mostrar aqui qual é o frame que você vai estar utilizando, né? Então, tem a opção no frame. Eu utilizo essa opção também. Mas você pode estar colocando o frame para o lado esquerdo, ou o lado direito. Então, é o número 1. Depois, o espaçamento aqui, onde que você pode estar trabalhando com o espaçamento ou não, ou trabalhando compacto. Eu trabalho compacto, também não tem nenhum problema. Beleza. Outra coisa são os ícones. Eu gosto agora do ZSH, com O mais ZSH, né? Com as opções de ícone. Então, é o número 2. Beleza. Outra coisa é o fluxo dos comandos, né? Mais conciso, é mais fluente. Isso daqui é legal para o GitHub. Então, o número 2 aqui também. Beleza. E outra coisa, se você vai ser transiente no prompt, né? Eu, sinceridade, não. Eu vou digitando e vou embora. Mas você pode trabalhar aqui, ó. Várias opções de comando. Ele entende o comando git, tudo que você está digitando. E quando dá o último comando, ele sai, né? Mas eu vou colocar não, que é n. Beleza. Outra etapa, ele fala aqui, se você quer continuar do modo verboso. Número 1, que eu recomendo. Beleza. E ele fala aqui, ó. Você quer mudar já o arquivo ZSHRC com essas opções? Yes. E beleza. Pronto. Nosso arquivo aqui, ó. Já foi configurado corretamente aqui, ó. Com as opções, Ctrl L, né? Para ficar bonitinho. Já customizado. Dica. Vou digitar aqui, ó. Exit novamente. Ctrl Alt T. Para verificar, ó. Repare que ele já abriu aqui, ó. No formato correto para mim. Olha uma coisa legal. Meu ícone ali, ó. Do Mint. Eu estou no meu diretório Home. Vou tentar acessar aqui. Então vamos lá, ó. CD, ó. Na parte de documentos. Aqui dentro, eu tenho vários diretórios. Como, por exemplo, o diretório del-linux-mint. Olha uma coisa legal. Vou digitar aqui, ó. Tab. Beleza. E repare, Ctrl L. Que ele já sabe que aqui é um diretório do Git, né? Então que eu tenho várias opções do Git. E vou digitar aqui, ó. Por exemplo. Repare que eu estou digitando agora o comando Git. Como eu já digitei o Git Clone, ele está me dando as opções dos últimos comandos. Mas eu vou digitar aqui, ó. O Git Status. Repare que também, ó. Já está tudo comitado. Tudo beleza. Show de bola. Vamos lá. Muito legal. E vou digitar aqui, ó. Por exemplo. O K, espaço, menos H. Porque ele já lista pra mim, ó. Bem colorido. As opções aqui, ó. Do comando K. Também é bem legal pra poder listar o conteúdo. É parecido com o comando LS, menos LH. Então ele já te mostra aqui. Bem legal. Ctrl L. A opção Ctrl T. Olha que legal o Ctrl T. Ele já faz uma pesquisa pra mim. Dos arquivos e diretórios que eu tenho. E ele também vai me mostrar essas informações. Ctrl R. E Ctrl R aqui, ó. Novamente. Também é bem legal. Essa opção. Porque é como se fosse o comando History, né. Ele já me mostra pra mim os últimos comandos. E eu posso selecionar aqui, ó. O comando caso eu queira, né. Então muito legal. Então tem várias opções que você pode estar customizando no seu ambiente. Então vamos lá. Vou digitar Exit. E para finalizar, aqui tá todos os procedimentos que eu adotei. E para finalizar, eu vou configurar o meu Visual Studio agora para suportar também a fonte, né. Que é a fonte Hacker. E utilizar agora o terminal ZSH. Então vamos aqui para o meu Visual Studio para concluir esse vídeo, né. Beleza. Então, repare que eu tô aqui, ó. Já no meu Visual Studio. Vou pressionar Ctrl J. E repare que ele não abriu aqui para mim, ó. Abriu o BESH ainda. Não o terminal ZSH, né. Então vamos lá. Vou fechar aqui. O que eu vou executar primeiro? Vou vir em Gerenciar, Configurações. E vou estar pesquisando aqui as minhas fontes, né. Então vamos lá. Vou copiar essa linha. Vamos aqui, ó. Em Menu, Configurações. E vou pesquisar a minha fonte do terminal. Dica. Coloca a mesma fonte do ZSH. Porque senão vai ficar meio distorcido tudo errado. E eu vou colocar a fonte que é o Hacker Nerd Fonte, né. Beleza. E vou colar aqui e tab. Pronto. Executado essa etapa. Agora, vamos lá de novo. Vou pressionar aqui, ó. Ctrl Shift P. E vou pesquisar, selecionar o perfil padrão de terminal. Então vamos lá. Ctrl Shift P. Vamos selecionar. E vou pegar aqui, ó. Selecionar o perfil padrão do terminal. Aqui eu já vou mudar para o ZSH do meu terminal. Beleza. Tudo certinho? Vamos verificar se tá ok. Ctrl J. Legal. Repare que ele não abriu aqui pra mim. Mas eu vou abrir aqui, ó. O ZSH já padrão. Porque ele já tava aberto no outro, né. Vou fechar. E beleza. Repare que ele já abriu, ó. Show de bola. Vou digitar aqui, ó. Exit. Vou fechar esse projeto. Ctrl K e F. E vou abrir ele de novo. Vamos lá. Ctrl K e Ctrl O. Vou vir em documento. Abrir o meu projeto. E abrir. Beleza. Vamos lá. Ver se ele vai funcionar. Ctrl J. E eu já posso perceber aqui, ó. Que o ZSH já está aqui, ó. Tudo ok também comigo. Já está, ó. Funcionando perfeitamente. Vamos lá. Uma coisa legal. Quando você digita um comando pela metade. Repare que quando tá certo ele fica verde. E eu vou pegar aqui a opção status. Beleza. Tudo certinho. Tudo configurado com sucesso, né. Então vamos lá. Vou digitar exit. Vou fechar aqui o meu terminal. E pronto. Instalação e customização aqui do terminal Tilex. Instalação também do ZSH, do O mais ZSH. E todos os temas, todos os plugins, né. E o tema Power Level 10K. Show de bola. Instalação feita aqui no nosso Mint versão 20.3. E para finalizar esse vídeo. Nunca esqueça do meu lema. Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.